Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos ao nosso nono podcast do Comboio Suburbano. Mais uma vez, se eu for dizer, tenho um espaço também à noite. Nós temos o nosso Comboio Suburbano para apresentarmos as nossas opiniões. Estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Esta é a parte em que eu sou YouTuber profissional e refiro as nossas redes sociais e os sítios todos onde podem encontrar as posições do Comboio Suburbano. Sou o João Vilela, estou aqui com o Igor Marques e com o Salúl Pereira no primeiro debate que vamos fazer este ano, em que se celebram 45 anos do PREC, em que vamos falar então dos episódios, dos dias fundamentais do PREC, das datas-chave para compreender todo aquele processo e este episódio é feito em Março. Portanto, aquilo de que vamos falar é essencialmente do 11 de Março. O que é que foi o 11 de Março de 1975? Porquê é que aconteceu? Que consequências é que teve? Que lições é que extraímos dessa data? Enfim, uma data-chave para compreendermos então a crise revolucionária que vivemos naquela altura. A primeira coisa de que pretenderíamos falar era precisamente do que leva ao 11 de Março. Ou melhor, daquilo que é o 11 de Março e do que nos leva até lá. Para falarmos com algum pormenor, só para contextualizar para aqueles que não estejam assim tão por dentro do que foi essa data, o 11 de Março é então uma tentativa de golpe dada pela direita, dada pelo general Spínola, no sentido de tentar evitar a radicalização para a esquerda, que se vinha desenrolando, pelo menos desde o próprio 25 de Março, mas em todo caso, sobretudo a partir do 28 de Setembro de 1974, quando o Spínola tenta a manifestação da Maria Silenciosa, tenta para empurrar a sua pauta de não descolonizar a Angola, Moçambique e a Guiné, tentando fazer-se então uma espécie de Commonwealth com essas colónias, tenta convocar a manifestação da Maria Silenciosa para o 28 de Setembro de 1974. Essa manifestação é detida por uma mobilização popular forte, encabeçada pelos partidos de esquerda e, sobretudo, pelo PCP na altura. O Spínola é obrigado então a recuar e no dia 11 de Março, depois de tentar, depois de uma inventona, que era a inventona da matança da Páscoa, ou seja, a ideia de que estaria para se fazer na Páscoa de 75 uma prisão geral de elementos de direita pelo PCP que seriam executados para se poder avançar para um processo de radicalização para a esquerda daquela revolução. Enfim, com esse pretexto tenta-se dar um golpe de Estado e esse golpe de Estado é derrotado também pelas forças que não queriam, por uma espécie de regresso ao 24 de Abril de 1974. E eu fazia, depois de fazer esta contextualização, uma pergunta, e fazia esta pergunta em primeiro lugar ao Igor, que é derrotado o Spínola no 11 de Março de 75. Obviamente, nós nunca mais tivemos nenhum Spínolista, nenhuma ameaça Spínolista até hoje, e vivemos num país onde, pronto, o Spínolismo é um episódio histórico desaparecido. Concordas com esta perspectiva? Bom, o Spínola, como figura ele, de facto é a morte política dele, é aí. Também não podia ser de outro modo, até porque o senhor também já não ia para novo na altura. O Spínolismo era só, foi só um, era uma, mais uma facção da direita portuguesa, que estava agregada ali à volta da imagem do senhor, que saiu militarmente derrotada, efetivamente, e, portanto, é militar no 11 de Março, mas, obviamente, ela continuou, sob outras formas, quanto mais não seja, mês e meio depois, quando se dão as eleições para a Constituinte, em 25 de Abril de 1975, em que o PPD, em particular, tem um resultado surpreendente, fica em segundo, terceiro... Bem, em segundo, em segundo, exatamente. De qualquer modo, pronto, é a grande surpresa dessas eleições. E o PPD já vai assumir, e juntamente com o CDS, obviamente, e com uma ala do próprio PS, vai assumir o Spínolismo sem armas, ou pelo menos sem... Explicitamente, sem armas. Sim. E até certo ponto, quer dizer, o PPD foi morto com um discurso. Exato. Sem militarização, digamos assim, para ser mais, se calhar, mais correto. O projeto político era o mesmo projeto político que o Spínola tinha, mais vírgula, menos vírgula. Tanto na questão da descolonização, como na questão do regime interno, a proposta, mais coisa, menos coisa, era a mesma. Portanto, falar em Spínola e em Spínolismo derrotado no 11 de Março, como disse, a figura em si é derrotada, porque depois disso politicamente não é mais nada. Aliás, ele aí exilda-se em Espanha, exilda-se como no 11 de Março. Mas já estava. Ou já estava. Ou já estava no Brasil, sim, sim. Sim, sim, exatamente. Já não tinha absolutamente nada a acrescentar à política nacional como figura, ele como figura individual, mas que em termos de a ideia política do Spínolismo, que lá está, também não divergia assim tanto daquilo que eram as propostas gerais da direita portuguesa, obviamente continuou. Portanto, nesse sentido, o 11 de Março, a resposta que a esquerda militar dá no 11 de Março, acaba por ser propriamente uma vitória na medida em que não há uma derrota militar, uma derrota física da direita e do Spínolismo. Muito bem. Eu fazia, então, uma pergunta a propósito disto ao Saúl. Até porque o Saúl já nos disse aqui num dos nossos podcasts anteriores, que é que foi logo no primeiro, que num determinado momento da sua vida ele achou que, de facto, havia ali uma separação entre a direita fascista, a direita democrática e, portanto, talvez houvesse algum sentido em nós falarmos de uma possibilidade de, quando o fascismo é uma ameaça, nós termos alguma espécie de aproximação a setores liberais, porque, enfim, apesar de tudo, naquele momento, um Sá Carneiro, um Mário Soares e um Hotel Saraiva de Carvalho todos estavam juntos no sentido de evitar o regresso do regime do 24 de Abril, do regime fascista. Se calhar aquilo que isto nos demonstra é que nós temos naquele momento muito mais uma prova de que o fascismo é uma tática que se utiliza para remeter o movimento popular que depois, quando corre mal, a burguesia tenta encontrar outra tática qualquer que seja mais eficaz. E essa tática pode inclusivamente ser a democracia burguesa. Será que aquilo que nós temos como grande lição do 11 de Março é uma espécie da burguesia sentar-se à volta de uma mesa e pensar não vale a pena continuarmos a insistir neste golpismo de direita. Este golpismo de direita não é a tática adequada para nós darmos conta do movimento popular. Devíamos começar a pensar noutra coisa e se calhar, adiantando-me um pouco, se calhar devíamos falar um bocadinho mais ali com o Mário Soares e com figuras um pouco mais demoliberais do que continuarmos a alimentar este general que quer estabelecer o fascismo através de uma via putzista. É, sim. Todo o processo do PREC demonstra exatamente que essa diferença entre uma direita democrática e uma direita fascista quando as coisas caem na rua e estão determinadas pela força das armas ou é preciso efetivamente contar as pingardas essa direita democrática com pequenas exceções acaba sempre por ir para o mesmo lado que o fascismo. E quando, de facto, quando, neste caso, se vê obrigada pela derrota militar ou pela derrota numa confrontação quase militar se vê obrigada a mudar a sua abordagem e a fazer um outro projeto que lhe permita também manter-se no poder mas que não seja tão ostentível ostensivamente autoritário fascista que não seja tão ostensivamente anti trabalhadores anti movimento laboral quando isso acontece muitos daqueles que antes eram explicitamente racistas explicitamente racistas também mas explicitamente fascistas é que estão coloniados isso é isso não é um ato falhado ou exatamente é um ato falhado mas explicitamente fascistas passam a estar tranquilamente integrados no demoliberalismo de direita portanto e há todo um conjunto de figuras que nessa altura até muito mais tarde que o 11 de março quando continuam as campanhas de atentados bombistas os assassinatos algumas dessas pessoas que estão diretamente ligadas a esses crimes a esses assassinatos que são explicitamente inimigas que seriam simbolicamente inimigos da democracia e explicitamente inimigos da revolução e dos trabalhadores estão atualmente os que ainda estão vivos muitos deles atualmente tranquilamente nos lugares de poder da direita democrática nomeadamente no CDS e também no PSD e tranquilamente são convidados para para falar na televisão nomeadamente quando é para falar sobre racismo por exemplo ou sobre a questão colonial portuguesa e portanto nomeadamente temos figuras temos figuras por exemplo as revistas que eram consideradas demasiado radicais para o marcelismo são hoje consideradas respeitáveis intelectuais de direita portanto já é o lugar a pinto não é? Exatamente para darmos nomes às coisas para darmos nomes às coisas exatamente isto não é uma coisa genérica isto é uma pessoa em específico o próprio judício sim exatamente embora seja um pouco mais novo mas o judício nesse caso é a questão dos bombistas o judício é um bombista o Sousa Lara também ou não o Sousa Lara é um vendedor de cruzes não era operacional não era tanto um intelectual era um operacional sim mas e temos ainda o caso das campanhas bombistas na Madeira que também é uma coisa e até o independentismo madeirense e assobiano que é que há uma fase em que é dito que seria encorajado até pelas potências nomeadamente pelos Estados Unidos para o caso de haver de facto uma revolução bem sucedida em Portugal continental e isso tudo isso são questões que colocam tanto a direita dita liberal-democrata como até a principal potência dita liberal-democrata como se pode até ver agora pelas eleições que vão agora acontecer na posição de defender aqueles que ou já na altura ou muito antes estavam explicitamente ligados ao fascismo aliás deixem-me dizer o próprio Espínua ele não era explicitamente fascista o Espínua vinha com o fulano que tinha sido oposicionista obviamente oposicionista dentro daquele determinado quadro mas não deixava de ser alguém se calhar até mais oposicionista do que por exemplo sei lá o Sá Carneiro sim visivelmente eu não conheço um equivalente do Sá Carneiro do livro do Portugal e o Futuro nunca vi um livro escrito pelo Sá Carneiro em pleno marcelismo a dizer a guerra colonial tem de ter uma solução política e não tem uma solução militar pois é que o Espínua fez portanto quando nós olhamos para aqui para estas figuras uma que passa a história como o último como canto de sismo do fascismo no 11 de março e uma que passa a história como um dos pais fundadores da democracia como o Sá Carneiro se nós pensarmos o que é que era a vida de um e a vida de outro cinco anos antes o Sá Carneiro não é nem pouco mais ou menos uma pessoa que nós em inícios de 70 considerássemos um grande um mestre de renome mas desculpa cortei-te a palavra não, não, não foi só para dar esse apontamento para situar o Spínua politicamente o Spínua não era um vai explicitamente um fascista um defensor do do regime fascista português pelo contrário ele tinha sido alguém que tinha dado a cara contra o contra o regime portanto ele era eu pelo menos consigo colocá-lo nesse campo da democracia liberal e ele não, é verdade com si a própria proposta dele de projeto político para o país quer no campo da desfundização quer no campo do regime que ele queria para aqui eu vejo aquilo quase no campo perfeitamente coloco perfeitamente aliás no campo da democracia liberal e não tanto no campo do fascismo e por isso é que eu disse que o projeto dele vai ser continuado em particular no PPD se calhar mais até do que no CDS o CDS tinha outro tipo de lastro histórico e de ligações que em 75 ainda não tinha conseguido desembaraçar-se delas mas se calhar mais do que o CDS e portanto muito próximo do PPD acho que o PPD na época é que vai ser o grande herdeiro digamos do do supinalismo enquanto projeto político não tanto depois na pretende militar aí já é um campo diferente com outro tipo de idiosincrasias muito bem portanto há aqui duas coisas que nós conseguimos observar a partir desta primeira análise que fizemos ao 11 de março a primeira conclusão que nós tiramos e no mundo em que nós vivemos hoje onde aparentemente nós cada vez que um político de direita toma uma decisão qualquer ou dá um passo numa direção qualquer há uma reação de pânico da esquerda em que parece que o que quer que ele faça vai sempre levá-lo à vitória nós conseguimos perceber que aparentemente até há um exemplo histórico concreto em que a direita tenta resolver os problemas de uma determinada forma e não tem força para resolver os problemas da maneira que quer e é obrigada pelas contingências a seguir uma outra uma outra via mas já falaremos com uma série de outros lugares mas este então para o caso português é bastante claro não é porque a burguesia quer fazer as coisas de uma determinada forma que ela vai necessariamente fazê-las assim nós também temos um papel a jogar nisto nós não somos só o apanha-bolas deste jogo de futebol de qualquer forma ainda uma outra coisa também percebemos pelo que estamos a ver desta discussão até aqui que não há exatamente uma fronteira uma muralha entre o que são posições liberais e posições fascistas naquele momento e poderíamos dizer que também não há agora quer dizer há sim uma espécie de continuidade bastante clara entre os 2 e 11 de março é também uma das provas disso é isto do Prec é uma das boas provas disso numa segunda eu faço esta contextualização toda porquê? porque ao mesmo tempo que nós estamos a ter então esta direita que começa a perceber que nós se calhar já não podemos fazer as coisas como fazíamos há um ano atrás em março de 74 a repressão já não pode ser a que era a violência já não pode ser a que era nós já não vamos conseguir mandar em boa ordem os soldados para os quartéis e em boa ou má ordem os operários de volta para casa já temos de usar outro método para resolver isto ao mesmo tempo a impressão que me dá analisando essa época histórica é a de que a esquerda não tem exata compreensão disto a esquerda acredita acredita em duas coisas acredita que tem muito menos força do que de facto tem a esquerda acaba de brandir duas derrotas em seis meses ou menos de setembro a março sim são seis meses com mais coisa ou menos coisa acaba de brandir duas derrotas pesadas à direita golpista não conseguem fazer o 28 de setembro também não conseguem fazer o 11 de março e no entanto a esquerda continua a ter uma atitude de nós não podemos entrar num processo muito grande de radicalização porque se entramos num processo muito grande de radicalização fornecemos um pretexto e esta coisa de fornecer um pretexto em si mesmo dá bom debate mas assim fornecemos um pretexto para o golpe como se os golpes anteriores tivessem precisado de pretexto para acontecer mas bom e por outro lado aquilo que temos de fazer é consolidar este regime não nos aventurando a ir muito para lá daquilo que conseguimos até aqui e depois de ter feito esta contextualização toda eu perguntava começando mais uma vez pelo Igor isto é uma incompreensão total do que se está a passar é quase espantoso que consegue ser a direita a ter a ter mais discernimento político naquele momento do que a esquerda porque é a direita que tanto em 74 como depois em março de 75 consegue perceber que a mobilização popular no sentido revolucionário está a crescer e que vai ter que parar essa mobilização e tem que parar pela força porque percebe que politicamente não tem muitas armas para o fazer e pelo contrário a esquerda a esquerda acha exatamente o oposto isto é um bocado espantoso obviamente que aqui depois também estar aqui a meter no mesmo saco toda a esquerda ou até toda a extrema esquerda obviamente não será muito justo porque como sabemos havia dezenas de organizações e umas viam a coisa de uma outras viam a coisa de outra queríamos nomes queríamos nomes queria gostar agora de um outro não sim mas sei lá o PCP varia a coisa de um modo PRPBR se calhar havia a coisa de outro depois ao mesmo tempo já tinhas a volta também da que se chamava a esquerda militar do ali dropada à volta do Copcom e do Hotel que também já haviam se calhar a coisa de outro modo diferente destas duas outras organizações imagina no meio depois havia os maolistas etc para não estar aqui fazendo uma análise muito exaustiva só para assinalar que depois também não é muito justo ou não será muito justo dizer que a esquerda não tinha esse como eu disse esse discernimento a verdade é que a direita é que eu tive a direita ou extrema direita no caso que percebeu que teria de fazer alguma coisa e depois lá está quer dizer é exatamente como disseste a esquerda consegue infligir duas derrotas consecutivas à direita tanto em setembro como em março já tinha infligido a própria derrota do 25 de abril sim ela própria em si já é uma derrota conseguir o 25 de abril ser o 25 de abril e não um golpe dos revanchistas dos revanchistas antimarcelistas já é uma vitória da esquerda sim e mesmo o facto dia portanto o 25 de abril vencer como golpe e dali sair naturalmente pacificamente até um novo regime e desse regime nascer um movimento popular de um modo absolutamente pacífico demonstra que houve uma derrota a toda a linha da violência e houve uma derrota já agora e com isto com isto se calhar abrir à porta uma pergunta que vou fazer mais daqui a bocado quando passarmos a bola ao saúl que é o 25 de abril é aquilo que é precisamente porque aquilo que os militares de abril queriam fazer sai derrotado porque não nos esqueçamos que aquilo que os militares de abril fazem quando vão fazer os seus comunicados do posto de comando é vão para casa aguardem-se serenamente o desenrolar dos acontecimentos há um detalhe que eu acho por sempre bastante engraçado que é apelamos ao espírito cívico da classe médica para se for necessário sair à rua caso haja tiros e na verdade há a ter saída da classe médica designadamente mas o que vem para a rua é massa em peso no sentido de ajudar a derrubar aquele regime portanto até por aí existe uma derrota não só da direita mercedista sem dúvida mas também uma derrota de uma tentativa de levar aquele regime ao fim de uma forma organizada cuidadosamente por um conjunto de militares que não tinham exatamente um projeto muito radical para a revolução o projeto era um projeto como dizes moderadíssimo de uma transição pacífica demoliberalismo social-liberal social-mocrata ponto final ponto final exatamente e social-mocrata já sabia na época em 74 social-mocrata já era um passo já muito avançado já seria ali muito próximo até do PS da época que apesar de tudo era um PS enfim um bocadinho mais próximo da social-mocracia clássica da social-mocracia marxista exatamente e o PS não é tido nem achado no início na género do 25 de abril eram aqueles militares demoliberais e era isso tanto isto para dizer que há essa incompreensão da esquerda depois ela vai traduzir a incompreensão vai traduzir numa série de episódios que vinham já desde abril ao mais de 74 a tal história das greves de vir apelar que não se fizesse greve quando começam a haver as primeiras iniciativas iniciativas de iniciativa operária na ocupação de nomeadamente fábricas e de empresas também já as primeiras ocupações de terras que são completamente à rebelia da esquerda partidária em particular do PCP e a esquerda não consegue perceber e em particular o PCP não consegue perceber que estava ali um movimento forte até do ponto de vista numérico nós estamos a falar já do do teres aqui que é o que acontece aqui na zona de Lisboa no verão de 74 portanto ali dois meses três meses após o 25 de abril e começam a ser empresas grandes a criar onde são criadas as comissões de trabalhadores e mais isso falando só das empresas depois há a questão dos moradores e começam em muitos casos a ocupar e a fazer que paravam por completo a produção de uma série de empresas isto quer dizer que já tens ali um movimento no mínimo pré-revolucionário e de um movimento com força suficiente para se aguentar portanto uma eventual ofensiva fascista que ela vai acontecer ou vai tentar acontecer porque ela o 28 de setembro nem chega a ser uma ofensiva é um tentou, não é? no máximo porque aquilo há uma convocatória para o Manive e aquilo na verdade depois os próprios relatórios o que mostram é que a malta aqui cercou aqui a Lisboa às entradas da cidade e pá apanharam-se meio duas pessoas umas vinham com uns tacos não eram bem zonas as mocas de uma hora sim, sim, sim acho que em meio do tempo das mocas mas pronto sim, mas é um uma coisa da mesma eventualmente uma caçadeira ou outra e a coisa ficou por aí estamos a falar de meio de duzentos pessoas nem houve sequer uma mobilização em massa foi assim uma coisa muito reduzida até porque eventualmente ela é reduzida até porque depois também há a mobilização das massas noutros pontos do país e que vai que vai proibir a própria saída do desfaxo de outros pontos portanto isto para dizer novamente que o espontoso é isso mesmo a extrema esquerda não ter percebido a leitura que faz daquele momento histórico é uma leitura muito moderada aliás ela é tão moderada que depois mesmo a seguir ao 11 de março em que há uma guinada efetiva à esquerda do processo e uma guinada inclusivamente conduzida pelos próprios governos provisórios portanto quase dispensando digamos assim uma mobilização de massas o próprio PS logo 11 ou 12 de março tem um comício a apelar a nacionalização da banca e com Soares a dizer qualquer coisa como o socialismo em Portugal é inevitável qualquer coisa assim o ponto o nível da coisa naqueles dias e o que é que acontece as eleições mantêm-se convocadas não há as eleições são daí um mês e pouco um mês e meio e foram elas realizaram-se e ninguém não há ninguém à esquerda que se chega à frente e diga não com o processo neste ponto neste momento histórico dispensam as eleições porque a partir daqui será o será massa operária juntamente também com os setores da esquerda militar que têm um papel determinante nós ainda não não falámos aqui no 11 de março a história da moda aqui do do raliz do raliz do viz de almeida etc e portanto chegar-se alguém da esquerda e dizer não isto é o básico que é não há eleições não é preciso haver eleições porque isto agora é pegar em armas ou sair à rua pelo menos e levar o projeto para a frente nestes dois três dias que são dois três dias determinantes entre 11 e 14 de março 14 ou 15 é quando baixai os decretos todos das nacionalizações agora não tenho a data presente mas é logo ali sim aliás nacionalizações essas que são aprovadas em conselhos de ministros do PS do PC e do PPD os mesmos ministros os mesmos partidos que hoje nos falam das nacionalizações do PREC como uma catástrofe nacional votada por eles quer dizer não foram outros foram os próprios é no mínimo o Saúl estava aqui desejoso para dizer qualquer coisa Saúl eu sei que também queres falar sobre isto por favor o que se passa em todo este processo que é interessante também de ver como a esquerda não só não percebe o processo enquanto ele acontece como também se deixa completamente dominar na questão da criação da narrativa que é passados estes anos todos a direita domina a narrativa sobre o PREC sim e eu sou e passados estes anos todos porque essa esquerda não conseguiu sequer fazer uma única narrativa sobre o PREC o próprio IPCP tem três ou quatro diferentes e passados estes anos todos a narrativa do PREC que chega à classe média despolitizada e a qualquer pessoa na rua é de que há uma revolução muito bem intencionada de uns militares que são muito boas pessoas porque são pela democracia liberal depois há uns comunistas o PCP não é a esquerda é os comunistas do PCP que tentam fazer uma ditadura de esquerda e que vêm aqueles homens providenciais nomeadamente o Ramalhienes pacificamente tudo isto é feito pacificamente todo o processo de construção do regime pós 25 de novembro é pacífico ao que parece segundo esta narrativa e consegue-se nesta narrativa pintar o PCP com cores que o PCP nunca sequer se calhar quis e se calhar não merece sequer o PCP é pintado como o grande bicho-papão da esquerda revolucionária violenta militar portuguesa quando na verdade o PCP durante todo esse processo está numa tentativa de evitar que Portugal fosse feito um ponto focal de conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética conseguir duas ou três conquistas e depois estabelecer-se dentro da democracia liberal isso se não era o projeto inicial do PCP foi o projeto com o qual o PCP se mostrou confortável em assumir que é hoje o papel do PCP no regime pós 25 de novembro sim eu concordo com o que está a ser dito aqui eu acho aliás que há aqui e era um outro ponto que tinha aqui em cima da mesa para discussão acho que neste processo e vou dar a volta ao contrário vou falar contigo e depois falo com o Igor há aqui um processo muito interessante em que o golpe do 25 de abril é desencadeado no 28 de setembro e é desencadeado para militares no 28 de setembro as massas populares impedem a maioria silenciosa de se manifestar e no 11 de março além dos tais soldados de que fala o Igor e que participam os soldados do Rally e etc que derrotam o golpe do Spínola aquilo que nós também vamos ter é a radicalização do movimento popular a partir do 11 de março as ocupações das sedes dos bancos por isso se estiver enganado acontecem na imediata sequência do 11 de março aliás percebe-se porque é óbvio que quem está por trás daquele golpe são designadamente pessoas tão recomendáveis como a família Espírito Santo que hoje sobre a qual tanta coisa temos hoje para dizer são alguns dos que estão a financiar o golpe do 11 de março e o movimento popular avança e obriga o governo provisório na altura a fazer a nacionalização da banca e faz ocupações de fábricas e avança para a reforma agrária no Odentejo e há todo um conjunto de conquistas que se vão fazer a partir de março até novembro de 75 algumas das quais vão demorar muito tempo e exigir muita violência concretamente a reforma agrária há quase um processo de guerra de expedição punitiva às zonas do Odentejo para ser possível desmantelar a reforma agrária sobretudo nos anos finais dos anos 70 enfim o que é que eu estou a fazer esta contextualização toda para dizer o seguinte parece-me que neste período todo a esquerda acha que a solução são os militares e aí falamos da questão da aliança povo-MFA mas não só da aliança povo-MFA falamos de grupos de esquerda que são muito próximos do hotel e que acreditam que a única forma da revolução avançar é o hotel um hotel qualquer um militar importante pegar no processo e levar o processo para diante ou seja a esquerda não tem confiança nas massas populares que são quem está na prática a fazer avançar o processo e tem uma confiança que nada autorizada nos militares que são quem está a fazer o 11 de março que são quem está a ter atitudes profundamente titubianos de cada vez que há um golpe são pessoas que não veem nada com bons olhos em subordinação nos quarteios são pessoas que não veem nada com bons olhos que já não veem com bons olhos no ensino de tabela a participação popular na revolução e nunca vão ver com bons olhos a participação popular no processo revolucionário até em 75 e portanto a minha pergunta e perguntava a Saúl para depois perguntar ao Igor a mesma coisa neste processo o 11 de março não é também a prova de que a esquerda não percebe que ali a solução era militares a menos e trabalhadores a mais e a solução é essa nessa altura como teria sido em muitos outros projetos do socialismo real que tiveram as críticas que se lhes conhecem e mesmo mesmo em situações fora da situação do PREC em Portugal em que de facto os militares tomaram a dianteira de segurar supostamente um processo revolucionário de esquerda e se alguma vez eu deixo agora também essa pergunta se alguma vez levou a alguma coisa de bom se a burocracia já é uma coisa ainda deixarmos nas mãos de burocratas fardados do regime burguês a condução de uma revolução popular é algo que queiramos fazer ou queremos de facto que as massas se organizem e que se armem para não só conseguirem as conquistas como depois defendê-las porque tudo isto também é muito esta discussão que estamos a fazer aqui pode ser muito escandalosa para muita gente mas também tem que ser pensada de uma maneira que é o processo parou como parou e perdeu-se uma oportunidade revolucionária mas vamos lá falar ao coração dos reformistas perdeu-se uma oportunidade também de fazer muitos mais avanços do que aqueles que se fizeram porque se um processo revolucionário se tivesse mantido por mais tempo mesmo que também tivesse sido parado em vez de termos escola pública e serviço nacional de saúde tínhamos escola pública serviço nacional de saúde e se calhar habitação pública espalhada por todo o país eu faço a mesma pergunta exatamente ao Igor não se sobrevalorizou a importância que os militares tinham naquele processo e desvalorizou a capacidade que o movimento popular tinha naquele processo e não terá sido até mesmo um erro a ideia de que estas duas coisas se podiam articular ou seja pessoas que foram formadas para ser elementos de um apoio repressivo e classe dominada podem de alguma forma ser aliados num processo de libertação nacional isto faz algum sentido? numa lógica pequeno-burguesa faz e a verdade é que a composição de classe da generalidade das organizações de esquerda do sistema-esquerdo como queiram chamar na época a composição de classe era basicamente pequeno-burguesa com verdadeira representação entre o operariado patria e o PCP só que o PCP por uma série de motivos que agora levariam bastante em bem-numerar aqui e a contextualizar o PCP estava maniatado não só pelo aparelho militar por um lado mas depois até pela própria vontade em estar presente no aparelho político do Estado português e deixando ou seja isso deixa isolado o restante universo da extrema-esquerda e era um universo que vai ter que ir atrás do que os militares faziam ficaram ali muito convencidos com meio conversões radicais à última hora dos Mários Tomés e dos Hotelos e etc que era malta que meio ano antes ou um ano ou dois anos antes estava em África a matar a malta do MPLA e a IGC e depois de repente chegam aqui e são e já eram quase uns Trotskis à portuguesa e uns Fideis Castro estás a elogiar o Trotski? só para estabelecermos aqui eu estava a ver que isto passava em conta ou então o Fidel Castro como dizia o Hotel já não está mal já está mal para a próxima mando eu o Marco eu acho que vem muito daí e na minha opinião vem muito daí da natureza de classe dessas organizações que que eram um MES um UDP hoje temos um operário na nossa edição exatamente quer dizer eram essencialmente jovens era tudo malta quem compunha esses partidos era tudo malta na casa dos vinte e muitos trinta e poucos anos na época praticamente todos eles estudantes ou digo estudantes universitários da classe média urbana basicamente existiam muitas dessas organizações a maioria só existiam praticamente aqui na cidade de Lisboa ou na cidade de Lisboa ou no Porto pronto vai dar o mesmo no resto do país a existência era mínimo depois por exemplo ainda tinhas um caso muito curioso que era o caso do MRPP o MRPP não tinha qualquer ligação aos militares pelo contrário até tinha uma posição muito interessante nesse sentido pois era o MRPP é que é mesmo assim o MRPP nesse aspecto era interessante e a leitura que eles faziam se nós lemos a documentação deles na época a leitura que eles faziam era eu direi bastante justa por algum motivo eles vão ser um partido militarmente perseguido pelo copo como na altura eu penso que aquilo chega mesmo a ser ilegalizado se não é ilegalizado não é porque não estava legalizado o MRPP é impedido de se legalizar e de concluir as eleições e depois estão presos maciçamente em 28 maios exatamente engraçado uma data curiosa mas não só o MRPP também não diferia dos restantes partidos na composição da classe ainda assim teve essa análise justa que isto só iria para a frente utilizando a linguagem da época com as massas laboriosas é mesmo assim só iria para a frente nessas condições é pá se te aliares aos militares tarde ou cedo isso vais ficar refém deles e refém do que eles quiserem fazer do que eles acharem que é mais conveniente para a manutenção do seu próprio bateria falando do MRPP não é aquela frase do Mao Tse Tung as massas devem conduzir as espingardas e nunca as espingardas as massas foi uma lição que não estava aprendida na altura do PREC e do 11 de março em concreto aproximando-nos já do fim da nossa discussão eu extraio aqui duas conclusões a primeira conclusão já tirámos há pouco é visível e o 11 de março é um desses episódios históricos que o prova que a burguesia não manda como quer vou voltar a citar um Mao Tse Tung a burguesia é um tigre de papel nós temos esta perspectiva sobretudo em épocas como a nossa de paz social uma mudorra de paz social que dura há décadas em que não há de facto nenhum vislumbre de quando é que as massas vão levantar para tomar o poder dá a ideia de que a burguesia pode tudo e nós não temos nenhuma capacidade de resposta e de transformação e depois quando olhamos para episódios como este nós percebemos que a burguesia anda em papos de aranha a tentar utilizando todas as suas armas que tem e armas aqui no sentido literal para demover e derrubar o movimento popular e não pode e é impotente perante a sua força esta é a primeira grande conclusão que não me canso de repetir depois uma segunda coisa e voltando temos falado abundantemente do PCP eu vou falar bem do PCP para dizer isto o PCP está numa situação extremamente ingrata em 75 porque o PCP confronta-se com um processo revolucionário que derruba um regime que está do lado de cada linha de alta ou seja é um país da NATO fundador da NATO que toda a vida tinha sido claro entre o bloco soviético e o bloco estadunidense que era para ficar do lado do bloco estadunidense e não era para passar para o lado do bloco da NATO desculpa para o lado do bloco soviético do pacto de Varsovia e de repente o regime cai e quando o regime cai quem tem condições para liderar um processo de transformação política é um partido que está alinhado com o bloco soviético e que deixa o PCP numa situação muito complicada a gestão deste processo é extremamente difícil e aliás o mesmo vai acontecer um ano e pouco depois ou estamos a falar de 11 de março uns meses depois quando morre o Franco quer dizer de repente morre o Franco e o Partido Comunista Espanhol está na mesma posição nós somos a grande força da resistência o PSOE era risível no Estado Espanhol naquela altura não falo das resistências de nacionalistas sobretudo do Vasco o PCP já não tinha a filiação digamos à União Soviética que ainda tinha o PCP verdade sim desse ponto de vista sim a diferença já era significativa e também não tinha o peso militar que tinha o PCP porque isso também é bastante relevante o PCP não praticou muito peso militar já desde antes do 25 de Abril aliás há aquela história de que o PCP sempre soube que iria haver qualquer coisa tarde ao cedo e o PSP não e acredito de grosso modo que seja um pouco assim mas sim desculpa desculpa não tudo bem fizeste bem foi uma boa uma boa ressalva mas isto para dizer o seguinte é evidente que numa situação eu falei destes dois casos porque tenho andado mais ou menos de volta destes dois casos nos meus estudos recentes mas é relativamente claro que estes dois partidos ficam numa posição em que têm de pensar o que é que eu posso fazer não é o que é que eu quero fazer é o que é que eu posso porque há um acordo macroestrutural de política externa que diz que eu não posso fazer a revolução socialista aqui e há uma condição histórica que me permite não fazer a revolução socialista no caso espanhol seguramente mas talvez fazer a revolução socialista no caso português eu não posso então eu faço o quê? e o que me sobra fazer é aquela escola pública é o Estado Social são as conquistas de Abril quer dizer não há como ir para lá das conquistas de Abril ou se calhar havia e aqui é a minha pergunta e é com esta pergunta que eu termino e voltava a fazer primeiro ao Igor e depois ao Saúl a mesma pergunta naquele momento no momento do 11 de março no momento em que começa a haver a investida na direção da investida para a esquerda feita por parte das massas populares será que o facto de nós termos organizações de esquerda que todas elas maoístas PCP mesmo as UDPs estavam claramente enfiados numa lógica que era a lógica a lógica frentista não é a lógica das etapas a lógica de que nós agora que derrubámos o fascismo temos que construir a democracia e depois da etapa democrática vem a etapa democrática avançada e depois vem a etapa democrática avançadíssima e depois vem a etapa não sei o quê e dentro de 50 etapas estaremos no socialismo será que este não é um dos problemas de ponto de vista subjetivo fundamentais nós não tínhamos naquela altura de facto um problema de fundo que era um problema de frentismo e é também aí que se encontra uma das causas da derrota sim e não se limita ao panorama português isso pode ser transposto para o panorama do movimento comunista internacional já desde a década de 30 especificamente aqui em Portugal é interessante que no caso do PCP o regime anterior cai mais coisa menos coisa da forma que o Cunhal tinha descrito 10 anos antes de o regime cair 10 ou 12 anos no rumo à vitória a forma como o regime fascista cai é mais coisa menos coisa daquilo que ele tinha entre aspas previsto da vida deu e da razão e não havia motivo para eles também mudarem o rumo que já estava plasmado no programa deles há 15 anos que motivo é que eles tinham se tudo tinha corrido como eles tinham previsto apesar de obviamente totalmente a rebelia deles mas pronto mas se tudo tinha corrido como eles tinham previsto 12 ou 15 anos se depois de abril de 74 e até março de 75 estava tudo a correr mais ou menos como eles previam e pá mais coisa menos coisa a maré estava do lado deles tinham tido pouco antes aquela derrota na história da unicidade sindical enfim passava ali um bocado uma coisa mínima se tinham efetivamente um controlo das massas e e de um modo geral de todo o movimento revolucionário ou pré-revolucionário se quisermos enfim do povo português na época estava quase tudo controlado por eles se já estavam a entrar na maior sem problemas nenhum no aparelho de Estado por que razão iriam mudar estava tudo a correr exatamente como o programa deles tinha previsto e o programa deles estava ali como disse há 12 ou 15 anos quase lá não havia motivo motivo nenhum ou seja o problema não é especificamente o PCP não é especificamente o pensamento do Álvaro Cunhal aquilo é já a tradução para Portugal de um recuo ideológico estratégico que vinha já desde os anos 30 como sabemos e pronto fazia exatamente a mesma pergunta ao Salud será estas derrotas de que nós estamos a falar este facto de não se conseguir perceber que o movimento está em ascensão que a burguesia está em retirada e que nós podemos avançar é agora se é para atacar é agora há um livro do Francisco Martins Rodrigues que se chama mesmo assim o futuro era agora não se compreender que o futuro era agora naquele momento pode ter a ver com o facto de se estar muito formatado muito encaixotado numa lógica de frente primeiro tem que ser a democracia não pode ser já o socialismo será que isto foi um dos problemas com que o movimento se defrontou? Um dos problemas com que o movimento se defrontou e se defronta desde sempre é a incapacidade de definir qual é que é a sua relação com a democracia liberal e essa relação com a democracia liberal que começa por ser tática depois passa a ser estratégica e depois de estratégica passa a ser ideológica porque supostamente a participação na democracia liberal era uma participação exatamente tática para dela extrair vantagens e fazer avançar os processos em todo lado não só em Portugal transforma os partidos comunistas em simples atores da democracia liberal simples defensores corporativos dos grupos trabalhadores que estivessem representados por esses partidos e e põe principalmente esses partidos sempre na linha muitas vezes na linha da frente da defesa da democracia liberal como se a democracia liberal fosse um fim em si mesmo e não um resultado e agora vamos às palavras complicadas se calhar um resultado de uma dialética quando um próprio partido comunista tem medo de ser demasiado radical porque não percebe nada da dialética não percebe que as soluções moderadas não aparecem porque os comunistas são muito responsáveis e apresentam soluções moderadas porque quando os comunistas são muito responsáveis e apresentam soluções moderadas os comunistas são comidos as soluções as soluções moderadas aparecem quando na luta de classes os representantes da classe trabalhadora embatem de frente com a com a burguesia e daí tem que se arranjar uma solução que se se for feito um processo continuado conseguem-se avanços consideráveis e se tivermos a capacidade de os defender pela força consegue-se segurá-los e se conseguir ir mais longe consegue-se um processo revolucionário mas nunca é fazendo apresentação de posições moderadas à partida Sim e só para acrescentar é que aqui na questão portuguesa e na questão do PREC eu e nós aqui focámos no PCP porque é inevitável até pela dimensão do partido e o papel histórico que teve mas na realidade mais nenhuma outra organização não houve ninguém a apresentar um plano B digamos o posicionamento a posição a posição ideológica a posição tática a posição estratégica era aquela para todos fosse fossem alinhados com a União Soviética fossem alinhados com a China fossem alinhados com a Albânia com a Albânia com Cuba fossem alinhados com nada mais ninguém foi capaz porque isto era a tradução para Portugal do que estava a acontecer no movimento comunista internacional poderia haver uma outra organização no mundo que tinha uma proposta diferente mas a verdade é que não tinha essa organização não teve expressão em Portugal e não tinha praticamente expressão em lado nenhum do mundo eram como são hoje mínimas estamos a falar de nichos e aqui em Portugal uma UDP que era albanês ou o PRPBR que tinha as armas na mão mas a proposta política não divergia daquela do PCP por isso é que depois também andou toda a gente à volta do PCP mesmo o MRPP que era que se opunha ao PCP como sabemos mas a proposta política mauista na verdade era mais coisa menos coisa ia dar ao mesmo ia acabar sempre como acabou como a história o provou ia acabar sempre na teia do reformismo muito bem eu fico muito contente com este debate porque de facto todo este processo como o Saul dizia há pouco é um processo que a generalidade das pessoas só conhecem através das das leituras e das explicações que são feitas pela direita ou são conhecidos por explicações feitas pela direita no campo mediático ou são conhecidos quase pelos pedidos de desculpa que a esquerda vai fazendo sobre aquilo que fez na... Tu tens o caso de muitas pessoas que falam-se muito dos exageros de pré-cos excessos e não sei o que é a história das operações e tu tens muita gente que participou e participou ativamente e que hoje o INF exagerou hoje há 10 ou 15 ou 20 anos depois do PREC portanto ali nos anos 90 eram os primeiros a dizer ah não isso foi uma brincadeira porque lá está o senso comum que é criado pela direita a partir de 25 de novembro é a sede que foi uma brincadeira Sim Camilo assaltou foi pouco também é por aí há um lado quase de infantilização aquela ideia era a infância da democracia com todos os excessos como se aquelas pessoas fossem meninos de escola a fazer mas é por isso que eu fico contente com este debate é importante nós falarmos sobre estas questões dando uma perspectiva que não seja nem a perspectiva de pedir desculpa por aquilo que fizemos nem de reduzir a uma junilidade daquilo que se fez e também combatermos as opiniões e as narrativas que vão sendo postas a circular pela direita teremos mais episódios do nosso podcast sobre o PREC ao longo do ano estejam atentos volta a ser youtuber profissional e a dizer-vos o nosso facebook e o nosso twitter que estão na descrição e o nosso e-mail também gostei muito deste debate realmente desejo-vos a todos um bom dia e o nosso e-mail também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto